Geisiel esteve na delegacia de homicídios para prestar depoimento. Ainda muito abalada, ela conta como foi a reação do filho de 7 anos ao saber da morte do pai. Toda vez que ele via um policial, ele pedia para tirar a foto e meu marido ficava todo orgulhoso quando ele falava que ele queria ser policial militar e meu marido falava papai vai trabalhar até 100 anos, mas papai vai te dar escola para você conseguir, meu filho, ser o policial. Como que eu vou explicar para meu filho que foi um policial que matou meu marido? O suspeito de matar Rui Barbosa Teixeira é o cabo da polícia militar, Arcício Ribeiro Barros Neto. Ele foi solto numa audiência de custódia horas depois do crime. Rui estava em casa ouvindo música quando foi surpreendido pelo policial pedindo para que ele abaixasse o som. Geisiel diz que o PM também procurava por uma bolsa. Quando ele mandou desligar o som, ele falou para o meu marido, eu quero minha bolsa, roubaram minha bolsa, eu perdi minha bolsa, é minha mochila. Eu quero minha mochila e meu marido falou para ele, rapaz, que mochila que você vai achar aqui dentro de casa? E onde é que essa bolsa foi encontrada? Essa bolsa foi encontrada atrás de uma lanchonete que se vocês for lá hoje em mês de noite, vocês vão chegar lá, vocês vão ver usuários de droga usando droga lá atrás. De acordo com ela, a bolsa do PM estava numa boca de fumo perto da casa da família, no Jardim Novo Mundo. Tinha pertences pessoais dele, tinha documentos e tinha um, não me lembro agora, um ou dois carregadores da PM. E o desespero dele é porque ele estava de serviço no outro dia. Como que ele ia chegar no quartel e justificar o sumiço desse armamento? Depois de ser ameaçado, Rui ainda pegou o carro e foi atrás do PM. As imagens não mostram o momento dos disparos, mas dá para ver o veículo descendo a rua desgovernado. O policial aparece em seguida, indo para casa. Rui foi baleado três vezes e morreu no local. O suspeito já foi absolvido de uma acusação de homicídio e responde na justiça por outro assassinato. A polícia civil está investigando se o som alto foi mesmo a motivação desse crime. A família alega que não tem vizinhos. Ao redor da casa deles existem somente empresas. Além disso, a casa do policial militar fica a quase um quilômetro de distância da casa da vítima. A minha vida foi ceifada junto com a dele. A minha vida foi um quilômetro de distância da vítima.